E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está desligando o modo noturno dentro do aplicativo oiTuber Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família Jotec Phone Bom, vou vir até o aplicativo oiTuber aqui no meu dispositivo Logo em seguida após você entrar dentro do aplicativo oiTuber vai vir até o seu perfil que fica aqui embaixo do lado direito inferior Vem até configurações, aperta em geral e aqui dentro vai ter tema Seleciona a opção de tema e logo em seguida o que eu vou fazer para desativar o modo noturno Seleciona a opção de claro, saio daqui e a partir desse momento já foi desativado o modo noturno dentro do aplicativo oiTuber Sendo uma configuração bem básica de você realizar sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa configuração aqui do aplicativo oiTuber E até a próxima família Jotec Phone E aí E aí E aí E aí E aí E aí